Fevereiro é o mês de combater os males causados pelas bebidas alcoólicas, mais especificamente no dia 18, quando inicia a Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo. O alcoólatra é considerado aquele que identifica prejuízo social e pessoal em consequência do abuso da bebida, além de sinais de abstinência e dependência do álcool. Viemos até o Centro de Recuperação Nova Aliança de Rolim de Moura para entender esse processo de reabilitação. Legenda Adriana Zanotto 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 Joel Ferreira, desde os 18 anos, bebia socialmente e só aos 28 anos de idade percebeu que era dependente do álcool. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto